Música Olá, vamos começar o nosso telejornal com assunto triste. O número de animais silvestres mortos por atropelamento é muito alto. E aqui em Alphaville também tem acontecido esses acidentes. Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, mais de 15 animais morrem atropelados nas estradas brasileiras a cada segundo. Diariamente devem morrer mais de 1 milhão e 300 mil bichos. E aqui em Alphaville também há esse problema. Na verdade, o motivo principal vem em função da quantidade de animais silvestres que vinham sendo atropelados, morrendo, em função da falta de planejamento da obra. Eles abriram, no começo do ano até pouco menos de um mês, o trecho novo, sem sinalização, sem iluminação, sem cerca para preservar a questão ambiental. E nesse período, antes da abertura do trecho novo da Avenida Universitária, uma série de animais acabaram morrendo atropelados. Muito por conta também da velocidade das pessoas. A gente entende que tem uma culpa da prefeitura, da parte de planejamento ambiental, mas o principal agravante é a velocidade que as pessoas andam aqui na região de Alphaville, Santana de Parnaíba. O Wilson, morador de Alphaville, indignado com a situação, criou placas informativas e ilustradas para alertar os motoristas. Foi feita uma primeira tentativa logo que abriu esse trecho com algumas placas que eu acabei produzindo para tentar, de alguma maneira, tocar as pessoas, criar um tipo de alerta. Começou dando certo, mas depois uma série de filhotes acabaram morrendo, muita capivara atropelada, lagarto, saruê. E, assim como eu, outras pessoas do condomínio, pessoas também que o tempo todo estão trabalhando, divulgando nas redes sociais, de uma certa forma pedindo se cuidar dessa atenção. O morador, ainda inconformado, entrou em contato com as autoridades. Um mês depois, eu recebi um e-mail do Ibama, dizendo que isso era uma causa estadual. Depois desse primeiro e-mail que eu encaminhei, eu recebi um contato da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Santana de Parnaíba, com esses apontamentos do protocolo que eu te apresentei, mas, teoricamente, nada saiu do papel e do e-mail, ficou tudo nesse ponto mesmo. A Prefeitura de Santana de Parnaíba encaminhou um e-mail com as solicitações para o morador. Tinha uma promessa, um mês depois, que eu fiz um contato por telefone e até mesmo via canal de ouvidoria, de que o trecho seria sinalizado, iluminado, toda a área cercada para os animais ficarem tranquilos, não serem atropelados. Isso acabou não acontecendo. Uma parte da Avenida Universitário foi fechada recentemente para a reforma, pois ela faz parte da obra da Via Parque. Segundo o morador, com o fechamento desta via, o número de acidentes com os animais diminuíram. Eu acho que é uma questão a médio e longo prazo, que vai voltar em um volume muito maior, porque logo essa via vai ser liberada. A criação das placas tinha o objetivo de chamar a atenção também das crianças. Quando eu criei a ideia das duas placas, eu até fiz ela em um tom infantilizado, que era justamente para tentar fazer com que as crianças sensibilizassem os pais. Só que nem todo mundo tem filho, nem todo mundo acaba se sensibilizando. No começo, as pessoas elogiavam, você acabava percebendo uma velocidade menor. Mas depois isso acaba se perdendo, então a noite também é o maior volume de atropelamento que vinha acontecendo. Até por falta de iluminação, acho que as placas acabavam ficando até escondidas. Mas foi uma tentativa de minimizar. Aos poucos, cada um fazendo a sua parte, acho que as coisas vão tomando um rumo, independente de esperar a prefeitura, porque não dá para esperar. A nossa equipe continua rodando por Alphaville e verificando os problemas na região. Há mais ou menos 15 dias atrás, falamos sobre essa tampa desse bueiro que está quebrada. E ela continua assim, o que torna um perigo para os pedestres e para os veículos que estacionam aqui no bolsão da faculdade, principalmente à noite. A nossa equipe vai continuar em cima até que esse caso seja resolvido. Agora veja a estatística feita pela Segurança Pública do Estado de São Paulo nos municípios de Barueri e Santana de Parnaíba. A criminalidade é um assunto que preocupa todo mundo. E aqui na região não é diferente. No comparativo de julho com agosto de 2016, Santana de Parnaíba apresentou apenas quatro quedas. A maior foi para o total de inquéritos policiais instaurados, que passou de 57 para 47 casos. Dentre as ocorrências que tiveram alta que foram sete itens, o maior avanço ficou no número de veículos recuperados, que passou de um para seis casos. E em seguida, o número de flagrantes lavrados, que dobrou de quatro para oito ocorrências. Já no comparativo de agosto de 2016, com o mesmo período do ano passado, o município teve a maior alta no inquérito número de pessoas presas por mandato, que passou de seis para dez casos. E a natureza de maior queda foi de número de pessoas presas em flagrante, que caiu de 14 para nove casos. Em Barueri, o número de ocorrências de porte de entorpecentes subiu e muito. Em agosto de 2016, foram registrados 32 casos contra 19 no mesmo período do ano passado. Porém, no comparativo com julho, houve uma redução de 40 para 32 ocorrências. Mas no começo do ano, até agosto, foram registrados ao todo 336 casos. E em 2015, inteiro, foram 355. Ou seja, se continuar assim, no final de dezembro, serão cerca de 504 registros, o equivalente a 42%. Outra ocorrência assustadora aqui em Barueri é o número de porte ilegal de arma. Para se ter ideia, até agosto de 2016, foram apreendidas 22 armas, contra 25 durante o ano todinho de 2015. Ou seja, uma alta de 32%. E falando em segurança, os estabelecimentos e os condomínios de Alphaville possuem um serviço de segurança terceirizado. Mas você pode contribuir para melhorar esse trabalho. Veja como. Estando constantemente próximo à administração do condomínio, na aprovação dos procedimentos administrativos operacionais, dando força para a segurança. Dois pontos importantíssimos. A participação em palestras de segurança, permitindo àqueles prestadores de serviços, faxineiro, empregada doméstica, ababá, que participe também, até porque são eles que possuem a chave da casa enquanto eles estão trabalhando. E o segundo ponto, importantíssimo, a manutenção constante da atualização de cadastro de todos aqueles que possuem acesso à unidade daquele morador. Vamos à previsão do tempo, que para este domingo será de dia nebuloso e sem chuva. E a umidade será muito alta, com 90%. O vento pode chegar a 20 km por hora. A máxima chegará aos 24 graus. E a mínima será de 13 graus. Então vai dar aí para aproveitar bem o domingão. Já a semana começa igual. Na segunda-feira, o dia será de sol entre nuvens. A umidade vai variar entre 60% e 80%. A máxima chegará aos 28 graus. E a mínima será de 15 graus. Alphaville tem muito o que se orgulhar. Faz parte das duas melhores cidades do Brasil para se investir em negócios. A pesquisa da Urban System, encomendada pela revista Exame, coloca Santana de Parnaíba em nono lugar. E Barueri ficou no top 1, sendo a melhor cidade para se investir em negócios pelo segundo ano consecutivo. Parece que os buracos nas ruas de Alphaville estão sendo frequentes. Olha isso, mais um buraco aqui na região. Desta vez é aqui na Marcos Penteado de Olhoa Rodrigues, na altura do número 1000, em frente ao condomínio Sorro. Esse buraco aqui, além de ser um perigo para os motoristas que precisam desviar, caso eles não consigam, pode danificar o veículo. E, além disso, quem anda a pé pela calçada corre um sério risco de tomar um banho. A Sabesp está com uma carreta aqui pela região para conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, sobre a importância da economia de água. Dá uma olhada. Até a água chegar na torneira, ela passa por muitas etapas. E para ilustrar todo o processo de maneira divertida, a Sabesp criou um laboratório móvel. Essa carreta itinerante chama-se Somos Água. E a viagem dessa água começa com um filme. Ele mostra o processo de formação da água até a sua captação e tratamento. Esse projeto é um projeto da Sabesp, que a gente está operando para eles. É um projeto de educação infantil, mostrando para as crianças a importância da água na natureza. E a gente procurou usar todas as tecnologias que usem essa linguagem com as crianças. Então a gente tem um cinema 3D lá, com painéis de LED, que mostram como se as crianças fossem uma gota de água. O laboratório móvel é aberto ao público e vai passar por vários municípios. Em Barueri, já passou até pelo Boulevard Central antes de chegar em Alphaville. A carreta é cheia de jogos e interação. E claro que a criançada se encantou. Eles brincam de não fraudar, como se descobre uma fraude em hidrômetro. A água pluvial é só ligada na água pluvial. O esgoto não pode ligar em água pluvial. A parte do manancial também, de não fazer descarte incorreto. E por fim, essa experiência aqui nos óculos de realidade virtual, onde eles conseguem ter uma imagem sobre os mananciais, toda a estação de tratamento, e fazem a limpeza de caixa d'água também. Essa é uma forma de mostrar que a água é o bem mais precioso do planeta e que precisa ser preservado. A carreta também proporciona informações importantes, como, por exemplo, como é feito o controle da qualidade da água ou como são as fraudes em hidrômetros. A carreta ficará aqui na região até o dia 5 de novembro, mas o passeio não vai terminar aqui não. Esse projeto é voltado para a criança, para a visitação de escolas, mas ele é aberto ao público também, todo cidadão por onde a carreta passar é convidado para conhecer a carreta e verificar como importante é a água no meio ambiente. Estamos na primavera, mas o verão já está aí, né? E as pessoas precisam tomar alguns cuidados com a saúde. Mas, além de nós, os animais também precisam se proteger. Olha, muita água fresca, trocar várias vezes ao dia porque a água esquenta e eles precisam de água sempre fresca. Pode até colocar pedrinha de gelo. Tem um vídeo muito legal na internet que as pessoas enchem uma bexiguinha de água, põe para congelar, depois tira a bexiguinha e vira uma pedrinha de gelo e eles passam o dia lambendo. Animais muito peludos, talvez conversar com o veterinário se seria legal tosar ele ou não, né? E banho para dar aquela refrescada. Lugar com sombra sempre no quintal, dentro de casa, para que eles se mantenham refrescos. E não passear durante as horas que o sol está mais quente, que hoje em dia, às 10 horas da manhã, o sol já está cozinhando, né? E após as 4 da tarde, porque o coxinho plantar deles queima mesmo. Música 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 Obrigado.